Rui Guerra, Paixão Escancarada, é um livro sobre um cineasta, um cineasta tricontinental, que nasceu na África, se formou cineasta e fez seus primeiros trabalhos na Europa, e depois mudou para o Brasil. Chegou aqui numa boa hora, uma hora em que alguns cineastas estavam fazendo um movimento para revolucionar o cinema brasileiro, que se chamou Cinema Novo. Ele é um dos poucos ainda que participou desse movimento, que está vivo. Digamos que não era um movimento organizado, foram várias cabeças pensando várias formas de filmar, mas todas com uma intenção, mostrar um Brasil real, um Brasil diferente do que estava sendo mostrado até então, sobretudo nas chanchadas da Atlântida, ou nos filmes do Mazzaropi, que era o que mais se via nas telas brasileiras. Esse cineasta teve presente, de forma participante, em quase todos os grandes lances do século XX. Ele nasceu na África, participou da colonização, da descolonização, sobretudo. Na Europa, ele chegou no momento da da formação da Nouvelle Vague, em Paris, onde era a escola de cinema dele, quando veio em 58 para o Brasil, participou do Cinema Novo. Ele não foi apenas um cineasta, ele produziu em várias outras áreas. Ele gosta de dizer que porque ele era um artista do subdesenvolvimento e não conseguia sobreviver fazendo só cinema. Então, ele participou da música popular brasileira, sendo parceiro de grandes nomes que estavam surgindo, como Edu Lobo, Francis Raime, Milton Nascimento e, sobretudo, Chico Buarque, com quem ele escreveu uma peça, Calabar, que é representada dos anos 70 até hoje. Ele escreveu muitas poesias, sendo um português e vindo de um país em que a tradição oral é muito forte. Rui esteve em Cuba, onde ele filmou mais de uma vez, participou através da parceria com Gabriel Garcia Marques. Ele é o cineasta que levou mais romances de Garcia Marques à tela. E, além de Cuba, ele morou também em Portugal, em Portugal, que era a terra dos seus pais, e lá ele também filmou duas vezes.